Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Meu nome é Daniel Marinelli e hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de julho e a nossa recomendação para agosto. O cenário externo continua difícil, pessoal. A inflação nos Estados Unidos segue pressionada e o principal ponto de atenção para os próximos meses é a elevação das taxas de juros americanas. O FOMC, que é o nosso copom dos Estados Unidos, anunciou um novo aumento de 75% no Funds Rate e a expectativa é que ainda tenham novos aumentos esse ano. Esse ponto é importante, pessoal, porque ele gera impactos na nossa tomada de decisão para a nossa taxa de juros brasileira. Dado que o cenário de inflação e juros do Brasil também está desfavorável, esses três pontos juntos podem eventualmente postergar o fim do ciclo da alta da Selic ou manter por mais tempo essa taxa em um patamar mais elevado. Um outro ponto de destaque macro, pessoal, foi a aprovação da PEC dos Auxílios. Esse projeto tem custos de mais ou menos R$ 41 bilhões e a preocupação do mercado recai na possibilidade das medidas anunciadas se tornarem permanentes. Isso faria com que as despesas obrigatórias do governo subissem, o que geraria incertezas quanto à sustentabilidade da dívida pública. Em outras palavras, aumentar o risco do país e honrar as suas dívidas. Por conta disso, a taxa real longa de juros subiu no último mês, o que tende a impactar negativamente o mercado de renda variável, assim como os fundos imobiliários. Mesmo com essas incertezas, o Ibovespa teve alta de 4,7% no último mês. Já o IFIX fechou em julho com alta de 0,7%, ao passo que a nossa carteira recomendada teve variação negativa de 0,9% no mesmo período. No curto prazo, nossa carteira tem sido mais impactada pelos fundos de tijolo frente às nossas alocações em fundos de recebíveis, o que já era esperado. Contudo, essas mudanças que fizemos ao longo dos últimos meses ajudaram a segurar as maiores oscilações do portfólio, principalmente na maior exposição aos fundos de papel atrelados ao CDI desde 2021. Naquele momento, já acreditava no período de alta dos juros. Atualmente, temos 53% de disposição ao CDI dos fundos de recebíveis, o que deve manter o nosso dividend yield alto por mais tempo, mesmo em um cenário de queda da inflação. Dados esses pontos, pessoal, fizemos apenas uma alteração na carteira. Saída de VISC-11 de 5% e 2, aumento de disposição ao BRCR-11 de 2% e no HGRE-11 de 3%. Nossa movimentação de saída do VISC está pautada basicamente pelo alto desconto do segmento de lares corporativas associado à alta de 6,2% do VISC nos últimos seis meses. Do outro lado, estamos aumentando posição aqui nas lares corporativas, o BICFund e o HGRE-11, pois os fundos estão negociando com valores muito atrativos. O BRCR-11 opera com um valor de R$9.000,00 ao metro quadrado e descontado a 44% em relação ao valor patrimonial. O HGRE negocia R$7,3 mil reais ao metro quadrado e desconto de 24% em relação ao valor patrimonial. Esses valores estão muito abaixo do que o mercado privado, pessoal, tem negociado para os ativos de mesmo perfil e localização. Portanto, recomendamos aumentar a exposição nesses fundos para buscar um potencial ganho de capital no longo prazo. Mesmo com essas alterações, não mudamos a composição da carteira. Continuamos com 53% de exposição aos fundos de papel e 47% nos fundos de tijolo. Já a exposição dos segmentos mudou um pouquinho, 53% nos fundos de recebíveis, 22% em lares corporativas, 17,5% em galpões, 5% em híbridos e 2,5% no agronegócio. Colocando tudo na mesa, nossa carteira recomendada possui hoje um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 11,3% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 15%. Se você quiser saber mais sobre o nosso raciocínio de mudança, nossas projeções de dividendos sobre esses fundos, você precisa só acessar o nosso relatório. é só baixar no nosso site btgpactual.com na aba Carteiras Recomendadas. Lá falamos sobre as trocas, além de análises específicas de cada fundo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos visto aqui nesse vídeo e nos encontramos no próximo mês. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto